Alô galera do canal Dudu, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer costela ripa aqui no nosso canal, hein? E olha, quando você for comprar uma costela, procura comprar uma costela que não seja tão gorda, tipo essa aqui, ó. Tem um pouquinho de gordura pra amaciar, né? Pra ficar melhor, quando for assar muito magra também ela vai ficar dura, tá? E aí a gente vai estar colocando dois temperinhos aqui, no caso sal, né? Sal grosso, pra quem não gosta de outros temperos, usa só sal grosso. Aqui em casa, como a gente usa e gosta de um alhinho, uma cebolinha, pode estar colocando. Aqui no caso eu tenho três dentes de alho, tá? Picadinho já. E a gente vai estar colocando aqui, ó, pra dar um realço no tempero, tá? Mas se você não gosta de alho, não precisa pôr não. Olha, vai pondo assim, ó, pra dar um realço no tempero. Fica muito bom. Mas o ideal mesmo, pra quem não gosta, né? É só pôr o sal grosso já tá bom. Ou corta uma cebolinha, duas ou três cebolinhas aí, cortadinho, fica uma delícia, hein? Olha, daqui a pouco eu vou estar espetando e já vou estar colocando o sal grosso. Já mostro pra vocês. Olha aí, pessoal, deixei marinando naquele temperinho de alho uma hora, mais ou menos. Agora eu vou pôr o sal grosso. Que é a hora que a gente vai pôr pra assar já. Nesse meio tempo, já deixo o fogo lá aceso já no fogo médio, tá? E aqui é só colocar o sal agora. Sal a gosto, no caso aí. Põe a quantidade que vocês acharem melhor aí. E a gente vai pôr assado agora. O fogo meu lá já tá bem aceso, já vou mostrar pra vocês. E é só levar a chuvasqueira. Cuidar pra não cair muito sal aqui na hora de pôr lá. E é isso aí, pessoal. E quem não é inscrito aí, se inscreva e deixa aquele like. Olha aí, pessoal, a nossa costela já está. Dez minutos no fogo. Olha, já tá ganhando cor, hein? Procure não fazer um fogo muito forte pra não tá queimando ela, tá? Aqui tá um fogo bem baixo, tá? Ela tá bem alta. Se caso for assar ela parada, deixa dourar um lado primeiro pra depois tá virando, tá? Já já mostra a sequência. Tá quase no ponto da costela já, hein? Tá 15 minutos, 15 a 20 minutos assando, olha. Já já vou tirar um pedaço aí pra gente ver como ficou. E dicas aí como acender carvão tem no canal, hein, pessoal? Só procurar aí. O canal do Zula tem dicas de acender carvão. Olha que maravilha que tá ficando, hein, pessoal? A costela já está assada. Já vou tirar ela, tá? E aqui nesse momento vocês batem o sal dela, tá? Pega uma faca aí e dá uma ligeira batida aí pra tirar o excesso de sal. E é só servir. Agora eu já vou cortar o pedaço pra gente ver como ficou aí, pessoal. Ficou pronta, hein? Ficou 25 minutos no fogo, ó. Vamos cortar o pedaço, ver como ficou? Olha só. Que maravilha, hein, pessoal? Olha. A gente gosta não muito passada, tá? Se quiser um pouquinho mais passada, deixa mais tempo. Olha aqui. Essa aqui, ó. Que beleza. Olha. Bem pioradinha. Opa, ficou um pedacinho aqui. Olha só. Que maravilha, hein? Veja aí, ó. Bem assadinha. Essa parte grossa aqui fica um pouquinho menos passada. A gente gosta aqui um pouquinho menos passada, mas se quiser deixar mais tempo, quanto mais tempo, mais assadinha fica. Olha que maravilha. Veja aí. E essa aqui é a outra que a gente assou também. Tem mais mais uma da churrasqueira lá, que eu não tirei ainda. Pessoal, se você não é inscrito aí, se inscreva e deixa aquele like.